Bom dia, amigos jataienses. Grande tem sido a nossa luta em relação ao que pode ser feito pela saúde da nossa cidade. Tenho diariamente conversado com líderes políticos e, com isso, adianto que já obtivemos muitos resultados. Além de receber emendas parlamentares dos deputados federais Zé Mário e Vitor Hugo, aos quais eu agradeço imensamente, outra importantíssima conquista para a nossa cidade foi a aprovação pela Assembleia Legislativa da estadualização do Hospital das Clínicas. Estamos também trabalhando de maneira séria e rápida para finalizar a reabertura responsável da nossa UPA, que trarei mais detalhes em breve. Aos deputados estaduais, em especial ao deputado Virmontes Cruvinel e ao presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, ao secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino e ao governador Ronaldo Caiado, o meu agradecimento e de toda a população jataiense. Vamos continuar trabalhando, que tem mais um monte de notícia boa chegando e dias melhores virão para Jatai. Um forte abraço e fiquem todos com Deus!